Chegamos ao dia 30. Confie e tenha êxito. Dia favorável para todos os signos. Lui e Netuno favorecem os assuntos psíquicos e mediônicos, bem como o tratamento de desintoxicação. Faça o escaldapés com folhas de boldo para ativar a espiritualidade. Na numerologia, a vibração é 6, que gera busca de harmonia e equilíbrio. A cor indicada hoje é o verde. Aroma, rosas. Anjo do dia é o 30, que é o Omael. Deus paciente. Horário legal do dia, das 9h40 às 10. O salmo é o 70. O cristal é coral. O banho indicado é manjericão. Hoje é dia do caminhoneiro e economista. Santo do dia, santos mártires da igreja de Roma. Hoje, dia das mães do milho nas tribos norte-americanas. Olha! Número da sorte, 6. Coloque em sua casa. Prepare bolo de milho. Faz uma oração e agradecimento para nunca te falte alimento em sua mesa. Faça! Dá tempo! Decreto. Eu sou a confiança em minhas escolhas. Confiar, confiar e confiar sempre. Beijo!